A soberba precede a ruína. Hoje a nossa quarta reflexão bíblica sobre o tema Provérbios de Sabedoria. E o nosso tema de hoje está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A Bíblia diz assim, Antes da ruína, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Vê se você lembra, não vou citar nomes, mas você vai lembrar. Teve uma luta alguns anos atrás que eu assisti, e eu gosto de ver lutas de artes marciais, em que o lutador ficava meio que tirando gracejos com o outro oponente. E ele baixava a guarda, algo que você na luta não pode fazer, ele colocava o rosto perto, e ele zombava. E o outro oponente, que era até inferior tecnicamente, estava concentrado. Ele não parava de ficar na posição que deveria. Quando de repente, um soco do oponente derruba aquele outro lutador que é famoso mundialmente, que tem um estilo específico ali. Mas eu fiquei refletindo sobre, assisti em loco aquela luta, e fui refletindo muito sobre aquela postura daquele lutador. Enfim, depois descobri, pesquisando na internet, que muitas outras pessoas pensaram da mesma forma. E naquele dia, ao ver aquela luta, eu pensei, a soberba precede a ruína. Isso é apenas um exemplo, talvez um pouco simples, mas isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Quando o nosso coração é soberbo, altivo, e a gente acha que já tem tudo o que a gente precisa, a gente começa a se distanciar de Deus. E Deus começa a querer nos ajudar, muitas vezes usando pessoas que na nossa visão são menores do que nós, mas nós rejeitamos porque o nosso coração está cheio de soberba e altivez. Só quem vive dessa maneira está a poucos passos da ruína. Está a poucos passos de viver uma vida triste, uma vida infeliz, porque ninguém é forte sozinho. Ninguém se basta sozinho. Não tem possibilidade de você viver e conseguir conquistar tudo o que Deus planejou para você se você não tiver a humildade de pedir ajuda para as pessoas. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração humilde, mas a um coração soberbo, Deus resiste, Deus se afasta, Deus se agrada do coração humilde. Jamais, querido irmão e irmã, deixe entrar no seu coração a altivez do Espírito. Nunca deixe entrar no seu coração a soberba. Lembre-se, não fique zangalho com o que eu vou te falar, você é apenas um pozinho, igualzinho a mim. Nós somos um pedacinho de pó que hoje existe e daqui a pouco o vento leva. Para quem viu o filme dos Vingadores, é mais ou menos aquilo que o Thanos fez. Na prática, é o que somos nós, aquele pozinho que o vento leva. Mas mesmo sendo, olha que profundidade da graça, mesmo sendo pozinho no sentido de pequenez, mesmo sendo pessoas que vivem tão poucos anos e que a nossa história se esvai tão rápido, mesmo assim, num primeiro momento sem valor aos olhos humanos, mesmo assim, para Deus nós temos um valor inestimável. Nós somos mais caros que o mundo inteiro. Mesmo esse pozinho que vive alguns poucos anos, Deus entregou o que tinha de melhor por nós, Ele entregou Jesus por você, Ele entregou Jesus por mim, Ele entregou o que Ele tinha de melhor porque Ele te ama, pozinho. Eu estou brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, para te relembrar que a gente não pode deixar entrar no nosso coração a altivez e o orgulho, porque nós não somos tão fortes assim, nós não somos tão bons assim, não somos tão santos assim, não somos tão inteligentes assim. Às vezes você e eu, a gente vê na televisão, e eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas. Quando alguém destrata, por exemplo, algum irmão nosso flanelinha, ou algum irmão nosso segurança, seja lá qual for o trabalho, e a pessoa diz, ah, porque eu sou engenheiro, porque eu sou juiz, você sabe com quem você está falando. E eu fico pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa para ela falar isso? Ela é pó, e ela tem os mesmos dias ali, talvez, do que a pessoa que tem um trabalho que ela julga menor do que o dela. Não podemos deixar entrar no nosso coração essa mentalidade de que quem ganha mais é melhor do que o outro. Isso é uma lógica humana, isso é uma lógica demoníaca, porque na lógica de Deus, todos os seres humanos são carentes da graça de Deus. O diretor da maior empresa, assim como o querido irmão que faz a limpeza. Pode ser o CEO da maior empresa, como a querida irmã que faz o café. Perante Deus, todos temos o mesmo valor. Mas, às vezes, alguma dessas pessoas que tem cargos bons, que tem altos salários, que talvez sejam altos empresários, acham que por ter mais recursos, são mais especiais, mais caros, e que merecem coisas melhores do que os outros. Querido irmão, jamais deixe entrar isso no seu coração. Você tem o mesmo valor do que qualquer outra pessoa. E se assim você viver, e se você não esquecer disso nenhum só dia, então você vai ser uma pessoa que agrada o coração de Deus. Caminhando para o fim, me permita ler para você aqui mais dois versículos de provérbios ainda. Provérbios capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e distancie-se do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, você não é tão inteligente assim, meu querido, e eu também não. Nós não somos tão sábios quanto deveríamos ser. Mas a graça de Deus nos alcançou e Deus nos ama. Então lembre-se, tudo o que temos e que somos é misericórdia do Senhor para nós. E por último, o último versículo está aqui no capítulo 19, versículo 2 e 3, diz assim, Ou seja, não se precipite em achar que você sabe mais que as pessoas, porque você não sabe. Não se precipite em achar que você é melhor, porque você não é. e eu também não. Somos iguais perante Deus. Deus se aproxima daqueles que têm um coração humilde e quebrantado. Deus se distancia daqueles que têm um coração altivo e soberbo, porque a altivez do Espírito e a soberba precede a ruína. Deus te abençoe.